Era só dizer pra mim que não sentia mais Que tudo se acabou O vento forte que passou Eu te amei, mas hoje eu estou Mas você veio no meu lugar Me perdoa o coração Não passa a seguir me entregar Você levou o meu amor E de você nada estou Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito eu disse Eu era você Era te amar, não era só ver O meu jeito eu disse Eu era você Era te amar, não era só ver Era só dizer pra mim Como é que uma coisa se machucar tanto Com uma conta de dor do meu ser É uma saudade imensa É a dor na chuta que a pessoa pode ter É o pirão que se pega perto do fantasia Sempre estou aqui de olhar Me sinto um donário que você curte dessa dor Não tem dia, não tem hora pra acabar Aí eu me afondo Eu tô ao fim de cerveja Que ela esteja a minha solução Então eu chegue em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir na solidão Meu Deus, não Eu não posso suportar essa dor Que se chama amor Oh, 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 oh Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando, pouco Por causa de você, 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 você A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, ter você tão belo, tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia que tem que encontrar Fica comigo, não é gostoso demais Eu te pego, tira calça que encontro Moreira, você é tão sensual Vou tirar calça que encontro fio dental Moreira, você é tão sensual Da areia, nosso amor Do rádio, nosso sol Tem magia, nossa cor Marrom bom 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 Marrom bom 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 Marrom bom 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 Marrom bom 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 A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, vê você por perto, tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia de frente tomar Fica comigo, meu mundo é gostoso de mais tomar Eu te preciso, vir a calça aqui enquanto o filho me dá Morerá você, é tão sensual Vir a calça aqui enquanto o filho me dá Morerá você